E agora um caso emocionante. Uma família viveu momentos de angústia, depois que a bebê recém-nascida, a Ana, engasgou. E aquele desespero tomou conta. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? A criança desfalecida, os pais preocupados, aquele momento tenso, e os pais moram perto de uma base da Polícia Militar Rodoviária. E aí eles tiveram rapidamente esse insight. E ó, conseguiram levar a criança até a base. Olha o momento em que a criança chega, o bebê, ou a bebê, né? E aí você vê o policial já fazendo todo o procedimento. A mãe num desespero tremendo. O pai um pouco mais nervoso ali, tenta mostrar mais calma, mas a mãe entra em desespero. E o policial ali, tentando fazer todos os procedimentos. O policial militar, Fabiano Cordeiro Barroso, fez a manobra para salvar a pequena Ana. E conseguiu salvar. O final foi super feliz. Olha o que nós estamos mostrando aí. Agora, cinco meses depois, encontrou a família. E foi um encontro emocionante que a gente traz para você no nosso Cidade Alerta. Solta aí. Um ato heróico agradecido com lágrimas e emoção. Aplausos Cinco meses depois de ter salvado a vida de uma recém-nascida de apenas cinco dias, o policial rodoviário, Fabiano Barroso, foi surpreendido por um encontro com a pequena Ana. Um momento tão desesperador pelos pais que compareceram à base da polícia do Viário de Ribeirão Preto, qual exigiu uma atitude de primeiros socorros. E Deus tem nos capacitado para realizar tudo dentro daquilo que fosse esperado. E, graças a Deus, a criança está bem hoje, junto aqui com nós. Então, tudo isso é gratificante, também emocionante. E todo esse reconhecimento, agradeço. No início de abril, a bebê precisou ser socorrida às pressas depois de se engasgar com o leite materno. Foi na base onde o Barroso trabalhava que Mariana buscou por ajuda. A Ana tinha cinco dias, né, e eu fui amamentar ela e ela engasgou com o leite materno. E a gente saiu desesperado para a rua e nós lembramos da base, que é bem perto de casa. E eu saí de pijama do jeito que a gente estava e nós corremos para a base. E, graças a Deus, o Cabo Barroso nos ajudou, fez os primeiros atendimentos, né, e a nossa Ana está aqui. Né, Aninha? Completando cinco meses já. Os momentos de tensão foram registrados por uma câmera de segurança. O policial age rápido e inicia as manobras de desengasgamento assim que Ana entrega os seus braços. Com a recém-nascida apoiada em uma das mãos, Barroso dá sequência nas manobras até que, aos poucos, Ana retoma a consciência. O risco de se engasgar acaba sendo maior em bebês que ainda não atingiram seis meses de vida. Isso porque, nessa faixa etária, a base da alimentação é líquida e as funções corporais ainda não estão formadas. Caso se engasgue, a recomendação é buscar ajuda imediata da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Nós temos conhecimento de primeiros socorros, de manobras, que exigiu naquela circunstância de estar executando. A criança estava engasgada, já não respirava. Então, todo esse conhecimento que a gente adquire é importante nesses momentos a calma, a paciência para estar executando da melhor forma possível e alcançar um resultado esperado. Passado o susto, veio a alegria em poder retribuir o gesto com gratidão. O reencontro aconteceu ontem, durante a cerimônia de entrega das obras de melhoria da base da Polícia Militar Rodoviária de Ribeirão Preto e também de Orlândia. Eu sei da luta deles a vida inteira em prontidão à população e junto com os familiares dele deve ser para ele muito emocionante e muito gratificante, como foi para mim, de poder ter a minha nenenzinha aqui. sem salva, cheia de saúde. Emocionante, não tem outra palavra que possa descrever, né? Vendo ela saudável, com vida, né? No colo da mãe, tudo isso é gratificante ver que tudo isso que a gente aprende, né? Na Polícia Militar, na Polícia Rodoviária está a serviço, né? À disposição da sociedade e que tudo deu certo, principalmente, né? Que está aqui junto de nós. Isso é muito gratificante. Eu vou te falar uma coisa. Você vê o que é? Eu estava aqui pensando, vendo essa reportagem. O que é importante à instituição da Polícia Militar? Nesse caso, a Polícia Militar Rodoviária. Porque a mãe e o pai depositaram nas mãos do cabo que nem conheciam toda a felicidade da vida deles. Cinco dias tinha a Ana, né? Essa lindinha que você viu aí. E, de repente, a família vai, ela está desfalecida, coloca a mão no policial com a esperança do quê? Do policial salvar. Ser um herói na vida deles. E foi exatamente o que ele fez. Então, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao treinamento que vocês recebem, parabéns por vocês estarem sempre a poços para poder ajudar. E não tem coisa mais bacana de a gente mostrar essa imagem aí, né? O policial recebendo ali a homenagem, inclusive, da Major Priscila, que é comandante interina aí da Polícia Militar Rodoviária da nossa região. E o cabo recebendo aí todo o cuidado, todo, inclusive, o carinho e a atenção dos seus companheiros e a homenagem justa. Muito bacana. Parabéns mesmo, viu, gente?